Continuação da leitura do livro do profeta Oseias Capítulo 12 A Controvérsia do Senhor com Judá e com Israel Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição e fazem aliança com a Assíria e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão e pela sua força como príncipe se ouve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Embetel o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo e em teu Deus espera sempre. É um mercador. Tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim, Contudo, eu tenho-me enriquecido. Tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão. E pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é gilear de iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria e Israel serviu por uma mulher e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Capítulo 13 O pecado de Israel e o seu castigo Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros, por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho, que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles, como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como urso, que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes, deite um rei na minha ira, e totirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Capítulo 14 Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos, não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Li os capítulos 12, 13 e 14, terminando assim a leitura do livro do profeta Oseias. Este livro é o 28º livro da Bíblia, tem 14 capítulos e 197 versículos. Na próxima gravação você estará ouvindo o livro do profeta Joel. Eu espero você na próxima leitura. Deus te abençoe abundantemente. Amém.